Salve, Marujos! Tudo bem? Bernardo da BP. Quanto tempo, hein? Também não tinha o que falar. E aí, vocês sabem que o meu canal aqui, nosso site, a gente não é nada especulativo, nós somos informativos. Fui tripulante por muitos anos e eu gosto de fazer aquele match entre você e o cruzeiro que você quer, certo? Que eu trabalhei em diversas companhias de cruzeiro e eu consigo fazer essa referência cruzada entre as companhias de cruzeiro e preço também, promoções, oportunidades muito boas para você navegar e não ter nenhum aborrecimento, que quando você compra o cruzeiro com a gente, você ganha o pacote premium de orientações e suporte via WhatsApp. Mas, por falar nessa última frase, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar com vocês, uma coisa também que estava deixando eu de fazer vídeo, é aquela coisa que eu estava entrando nessa onda de ficar pedindo like, pedindo para assinar o canal. Gente, vocês fazem isso, vocês quiserem, vocês acham que foi merecido, dá uma curtida. Se você acha que vale a pena ficar sabendo de vídeos como esse, informativo sobre cruzeiro, eu recomendo que você faça a inscrição no canal, porque tem muita coisa legal, porque nós vamos rever todo o conteúdo, tudo sobre cruzeiro marítimo nos próximos meses. Porque nós vamos estar falando, atualizando tudo no nosso site, inclusive é o design que está no nosso Instagram. Esse é o Instagram teste, nós vamos atualizar tudo sobre dicas gerais de cruzeiro, no caso aqui de seu pacote de bebidas, nós vamos falar sobre os destinos cruzeiros com seus portos e também vamos falar das companhias de cruzeiro com seus navios. para atualizar o nosso site, o nosso site que tem o buscador de cruzeiro aqui, mas tem a parte dos destinos, você vai falar quando é que é a temporada, fotos, quando é que é alta, quando é que é baixa, temperatura. Isso aqui é do Alasca, que nós vamos mostrar para vocês. Destino nós vamos falar toda sexta-feira sobre destino e porto, está certo? E também, no caso do Alasca aqui, a parte de porto, está tudo detalhado, moeda, idioma, o que fazer, cidade grande, cidade pequena, se atraca ou não atraca, tem mapa, etc. E o que vai ser fantástico do que nós vamos estar fazendo junto com você, até que a gente conclua esse trabalho, que eu acho que o dos portos nunca vai concluir, porque os portos no nosso site tem 237 portos catalogados no nosso site, com tudo o que você quiser saber do porto. E aí nós vamos colocar eles aqui no mapa, por exemplo, esses pontos roxos aqui, foi o que eu coloquei, e nós vamos começar um mapa do zero, que vai ser o mapa com portos do mundo, todos os portos cruzeiros do mundo. Nós vamos começar com o Alasca. Eu vou construir esse mapa junto com vocês, você vai ter um link. Isso aqui é o Google Maps, você pode usar isso aqui em qualquer lugar, mas dá um link para qualquer pessoa. Nós vamos marcar todos os portos e falar sobre ele atualizar o post. Então são 237, vou tentar fazer dois portos por semana e vai render, vai ser muitos dias aí, muitos meses para poder atualizar tudo. E nós vamos falar também das companhias de cruzeiro, que nós temos o nosso site aqui, está vendo? Esse aqui é o carrossel que tem os navios da Carnival, a Carnival que facilitou agora a forma de pagamento na compra do cruzeiro deles, que eles antigamente não podiam parcelar, certo? Então essa parte aqui que fica os navios da Carnival, eu vou estar atualizando a classificação dele, ano de fabricação, ano de reforma, que família quer um navio, etc. Porque daqui você vai para a ficha do navio, que fala o tamanho, ano de fabricação e todos os detalhes. E por exemplo, esse aqui é o meu site, poxa, aqui tinha que ter um vídeo sobre esse navio, né? Para ficar mais atualizado, está muito defasado isso aí no nosso site. E eu vou estar sempre conversando com você sobre o navio e fazendo isso junto com você, beleza? A parte da companhia de cruzeiro também, que fala classificação, quantos navios que tem, qual o perfil, quais destinos que eles navegam, no caso aqui é o da Carnival. Eu vou atualizar esse vídeo aqui e atualizar todo esse post aqui, que são todos com fotos que eu tirei da minha época de tripulante. Então a gente vai fazer tudo isso e vai ficar aqui, tanto no Instagram, quanto no nosso site, na parte de companhia de cruzeiros e navios, destinos e portos, dicas. Nós vamos atualizar tudo isso aqui, gente. Só de portos são 237, navios são 207, deve ter uns 20 e poucos destinos e 20 e poucas companhias de cruzeiro. Faz as contas. A gente tem muita coisa para falar, muita coisa para falar de cabine, de pacote de bebidas, quando comprar o cruzeiro. Então, segunda-feira, nós vamos falar sempre de uma companhia de cruzeiro com um navio dessa companhia de cruzeiro. Aí vai chegar uma hora que a gente vai ter falado sobre todas as companhias de cruzeiro, nós vamos tentar falar de dois navios. Aí, quarta-feira, nós vamos falar sobre novidades. Esses news é como se fosse um news, falar do que está acontecendo na indústria de cruzeiro. Nós vamos fazer a cada 15 dias, quarta-feira sim, quarta-feira não. E também quarta-feira, nós vamos atualizar alguma dica geral que fica ali, que seja, nós vamos começar com como escolher um cruzeiro, como é que é um cruzeiro. E sexta-feira, como eu falei anteriormente, nós vamos falar sobre um destino, que é o Alasca, com o seu porto, que é Junô. E aí nós vamos fazer isso toda a semana, você vai ficar por dentro de tudo sobre cruzeiro, você que está planejando fazer um cruzeiro. Beleza, Marujos? Valeu! Até segunda!